O que é o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias mano, primeira coisa se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok família? Ah família, a nossa campanha para prender esses barimbondos, para tirar o MPLA do poder continua, para você poder fazer parte dessa campanha, é simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar, aí sim teremos mais chance de 2022 dizer que João Lourenço vai gostar, 2022 o MPLA vai ter que governar no inferno, e você em 2022 está pegando a lapiseira, está a votar, e está a sair curru curru, e eles vão pensar que a Unita nos pagou, nos ajude família, é muito importante, quando você nos ajude a fazer isso, está a entender, é muito importante, é muito importante, você pensa que você não faz nada, você faz muita coisa, quando você curte e compartilha, e se inscreva no canal, está a saber, e ah, nós teremos mais voos, isso aqui não é TPA, na UTVzinho, na UTV2, está a entender, isso aqui é o canal do povo, vocês é que mandam aqui, está a entender, então faça isso, mano, se inscreva, e também para vos fazer lembrar, que neste sábado estaremos entrevistando o deputado da bancada parlamentar, o renomado deputado de nome Nelito, da bancada parlamentar unita, de nome Nelito Equicui, ok família, eu conto com você, quero que você participe dessa entrevista, comigo, juntos, mas como é um empreendedor de notícia, é fácil, isso eu vou sair na descrição do vídeo, tem lá o link da nossa página no Facebook, onde acontecerá a live, eu peço encarecidamente que você participe, caso não houver aquela pergunta que você não está habituada a ver, ser feito a um parlamentar, nós faremos essas perguntas, e sem filtro, atenção, vocês me conhecem muito bem como é que eu sou, então estarei rebentando, ok família, conto com sua ajuda, então família, e você que queres anunciar aqui no nosso canal, está bem simples, essa vou sair na descrição do vídeo, tem lá nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia, ok, então sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos para o que interessa, ok, e a família, como vocês estão a ver no título, é mais ou menos isso, pula pula, condenado a 4 anos de prisão maior e ao pagamento de 12 milhões de Kwanzaa, nota de repúdio sobre as prisões ilegais no Bengo, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula, você maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto ontem que veio e ouvir de novo, é isto mesmo, pula pula, condenado a 4 anos de prisão maior e o pagamento de 12 milhões de Kwanzaa, né, Flávio Pascola Tavares, o temido agente do Serviço de Investigação Criminal, SIC, também conhecido por pula pula, e o Adriano, Paulo Pacavira, envolvidos em furtos, qualificado em 2018, onde se rupearam mais de 33 milhões de Kwanzaa em casa de uma cidadã estrangeira, foram condenados nesta quarta-feira, né, ou melhor, nesta quinta-feira, dia 6, há 4 anos, ou melhor, 4 e 3 anos de prisão, enquanto os outros comparsas tiveram penas suspensas por não terem partilhado o dinheiro roubado, né, família? Pula pula e Adriano Pacavira, um agente do SIC e outro colocando a direção de aviação em trânsito, tiraram proveito do vínculo que tinham com o Ministério do Interior e entraram com lição estudada à casa da senhora, onde, né, numa máquina de lavar, encontraram os valores, né. A juíza da causa, Georgina Falcão, condenou Adriano Pacavira na pena de 3 anos, né, de prisão maior e deve pagar uma taxa de justiça de 300 mil kwanza, né, a indenizar a ofendida. Assim sendo, para além do valor que já restituiu, Adriano deve pagar 2 milhões e 783 mil kwanza, quanto ao pula pula foi condenado, né, a pena única de 4 anos de prisão maior e deve pagar 300 mil kwanza para a taxa de justiça e indenizar a ofendida no valor de 12 milhões e 89 mil kwanza. Penas suspensas, né, os advogados recorreram da pena e os reus vão aguardar em liberdade, com a condição de nos próximos 5 dias pagarem uma caução no valor de 300 mil kwanza, né. O tribunal disse ainda não ter ficado provado as acusações de roubo qualificado e associação criminosa que pesam sobre os reus, defendendo que houve sim um furto qualificado, pois sustenta a entrada dos reus em casa da ofendida não foi feita com o uso da força e ameaças de violência. O fundo da situação foi a subtração dos valores contra a vontade da ofendida. Com o processo número 124-2019-B, pula pula está a ser julgado na sexta sessão dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda, estando a dirigir um julgamento a Josina Ferreira e Falcão, né, e há numa máfia envolvendo os graúdos do SIC. Pula pula foi arrolado num processo onde os recheios comerciantes ligados ao mártires, né, estão envolvidos em compras e venda de diamantes. Segundo dados da instrução processual obtidos pelo decreto, os valores saiam das lundas do comércio de diamante levados para Luanda em dólares e depois retornavam para o mesmo sítio em Kwanza, transportados por agentes do Serviço de Investigação Criminal, o SIC. Neste período, programavam-se os assaltos para o sumiço dos valores, né. Flávio Pascoal Tavares, o pula pula, e seus colegas teriam, alegadamente, né, roubado a um cidadão de nacionalidade maliana o valor de 33 milhões de Kwanza. Nascido no bairro do Cazenga, pula pula, cresceu e notabilizou-se no bairro da Madeira, Frescangol, localidade onde fez a sua carreira criminal. Por dominar o mundo do crime, o Serviço de Investigação Criminal recrutou-lhe para integrar a equipa da execução da Esquadra do IFA, Comando de Divisão do Cazenga, fonte Rádio Luanda. E o site que nós estamos lendo aqui é o site na mira do crime. É para a família, é mais ou menos isso, não vou comentar essa situação, sem mais blá blá blá, sem mais dilonga, vamos para outra notícia já, 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 rapidolas, né. E a família, também, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isso mesmo, nota de repúdio sobre as prisões ilegais no bem. Mano, essas imagens estão a viralizar o mundo inteiro, entendeu. Já, é isso mesmo, foi com bastante preocupação que a Friend of Angola tomou conhecimento das agressões realizadas ontem, ou melhor, no dia 5 de agosto, contra o grupo de cidadãos, quando manifestavam para exigir a distribuição de água. De acordo com os testemunhos presentes no local, a polícia não só atuou com violência contra as manifestantes, como também usou a viatura da instituição como forma de dispensar o manifestante. tendo mesmo atropelado gravemente o músico e ativista Jaime MC. Fonte Foa, ou Voa, sei lá mano, e o site que nós estamos vendo aqui é o site Angola 24, não, é o site ClubeK.net, e atenção, fonte é Foa mesmo, tá, que é Friend of Angola, tá, pronto, é isso mesmo. Já, os motivos que levaram a sociedade civil local a manifestar, né, deve-se à falta de abastecimento de água, que já se alastra há mais de dois meses, fornecimento cortado devido a uma greve dos trabalhadores de EPAS, que estão há mais de seis meses sem salários e irrespetivos subsídios. A inquietação da Friend of Angola funda-se, entre outros, em factos que atentam contra a lei quando as autoridades angolanas acham que as manifestações pacíficas devem ser autorizadas, contrariando assim a Constituição. O Estado angolano, para além de ter retirado, ou melhor, ratificado tratados internacionais, cautelou na sua Constituição que todos os preceitos, né, constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com a DUDH, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e Tratados Internacionais, né. Artigo 26, ONO 2 da Constituição da República. Ademais do mesmo artigo da Constituição da República, determina que estes elementos, né, já concorrem para a segurança e proteção e bem-estar de todos os cidadãos. Entretanto, a Friend of Angola defende que cada cidadão nacional ou estrangeiro seja tratado com dignidade e respeito quando está a exigir em direito. Né, família? É mais ou menos isso, já. Ah, já. Acreditamos que cada caso deve ser avaliado no estrito cumprimento das convenções internacionais que Angola é parte da Constituição e da lei. Por isso, apelamos ao governo de Angola, aos órgãos competentes e, em especial, ao Comandante Provincial da Polícia do Bengo, para que, no pleno cumprimento que tem com as pessoas, independentemente de qual seja a situação, trabalhe para que os seus direitos sejam respeitados. Né, família? Apelamos à liberdade imediata dos quatro cidadãos, né, presos, nomeadamente Sheikh Hamed, Rata, JNMC, Banjo Lima e o Periquito, e os autores da agressão contra os manifestantes sejam responsabilizados civil e criminalmente, né? A liberdade de reunião e manifestação está plasmada na Constituição da República de Angola, né, no seu artigo 47-O, de forma pacífica e sem armas. Como diz no número 1 do artigo, os participantes, as manifestações aparecem apenas com cartazes devidamente protegidos com máscaras faciais e respeitando as instâncias físicas exigidas no âmbito do combate à pandemia do Covid-19. Né, família? É mais ou menos isso. Estando claro que a manifestação está de acordo com o estipulado na Constituição da República, a FOA, né, exige das autoridades angolanas a abertura de uma investigação que visa responsabilizar judicialmente os autores e mandantes das agressões, isto em respeito dos direitos humanos universalmente, né, reconhecido como direito da integridade física e a liberdade de expressão e a direitos previstos na Constituição da República e da Declaração Universal dos Direitos Humanos para ser notificado por Angola, entretanto violados descaradamente por autoridades que, por imperativo legal, deveriam ser os primeiros a respeitá-los, sinceramente, socialmente, né. Rafael Moraes, diretor da Friend of Angola, né, família? É mais ou menos isso. É para a família, não vou comentar essa situação, sem mais perguntar, sem mais delonga. O vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ativa as notificações para o vídeo comentar. Porque se também é notícia, você não sabia que vai saber a partir de noite, então é notícia, ok? Então, família, a entrevista com o Milito e Quique este sábado, né, e quero que você participe nesta notícia, ok, família? Então, sem mais delonga, sem mais delonga, vamos, é todo mundo, é todo mundo, até o próximo vídeo, ok, família?